Tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim à outra e nasceu a vida. Foi assim que Clarice Lispector começou o seu livro A Hora da Estrela. E como todo início tem também um fim, nesse dia 9, a morte da escritora completa 44 anos. Considerada um dos grandes nomes da literatura brasileira, Clarice chamou atenção pela singularidade da sua escrita. Pra ela, palavras, elas têm que fazer um sentido quase que só corpóreo. Eu não sou uma profissional, eu só suscrevo quando eu quero. Eu sou uma mamadura e faço questão de continuar sem a mamadura. Conheça um pouquinho mais sobre a história dessa escritora lá no nosso site. Nhanhanhanhanhanhanhan.